Fala galera, que é o Arthur e olha, estamos aqui no PC dessa vez, ótimo, muito bom, muito bom né gente Agora vocês podem me ver sem ficar travando e eu posso acompanhar vocês né Bom, estamos aqui pra continuar nossa série do Jurassic World Lego, não, mentira, Lego não, Lego ainda não vai vir por um tempo Mas enfim, tô aqui no novo jogo, quer dizer, no nosso mapa, entre aspas Que não é exatamente o nosso mapa, porque eu tive que fazer umas coisas primeiro Não tá exatamente igual, eu tentei deixar mais próximo, colocando algumas construções, pegando alguns dinossauros que a gente já tinha Porque eu não lembro todos que a gente colocou, beleza? Por exemplo, eu já coloquei o Parasauro, o Tiranodonte, o Spinosauro, o Stego, a Indominus que a gente colocou no último episódio Alguns, aqui ó, alguns Tiranossauros, todos os Tiranossauros aqui do jogo Enfim, pronto, neste episódio, nós vamos trocar nossos focos Não, peraí, trocar nossos focos é ótimo né Tá, o que a gente vai fazer? Eu quero criar híbridos agora, eu quero trocar mais um pouquinho nos híbridos Pra isso, a gente vai começar com um simples Eu vou fazer um Indoraptor Simples, né? Simples Certo, não, não, não vamos começar com o Indoraptor Vamos começar Venor... isso Venaturo Venaturo Pronto, esse aqui é ótimo Esse aqui parece legal, esses dois Só que, pra isso, a gente vai precisar primeiro criar o Stigmolo Que eu quero ter primeiro os dinossauros Que a gente já tem Quer dizer, eu quero primeiro ter os dinossauros Pra gente fazer os híbridos, beleza? Vamos fazer o... Ai, a música, que legal Tá, peraí, vai dar direitos autorais Porque eu recebi direitos autorais no último episódio Beleza, eu vou precisar de Stigmolo Vou fazer o Pluma Raptor também, tá? O Pluma Raptor vai ser um negócio legal Ele também pode ser treinado Certo, vamos ter o nosso Raptor Squad Agora, pra esse aqui, a gente vai precisar de Tartaruga e Dinhad Herbívoro Beleza Tartaruga Cadê Tartaruga? Tartaruga, Tartaruga Meu Deus, eu gosto da música Mas eu tenho que ficar barrando ela Porque eu tenho muita chance dela dar direitos autorais Eu não quero isso Beleza A amostra do Stigm aqui E a amostra da Tartaruga aqui Certo Eu vou precisar da Tartaruga só nisso? Não, é Vou precisar do Pássaro Tropical também Certo Pássaro Tropical Cadê o Pássaro Tropical? Achei Beleza Deixa eu pegar aqui Aqui pra deixar logo rapidinho Pronto Pera aí Tá Três Stigs Ou para o Pássaro Ah, então não precisava Ah, preciso assim, ó Pra aqui Então vou precisar de quatro Peraí, tem uma estratégia Eu peguei aqui Eu peguei aqui todos já Já peguei todos Eu queria ativo Porque eu não ia fazer tudo isso de novo Ficar entre nós Tá, coloca todos esses aqui Eu vou precisar de um herbívoro Mais desse aqui Frascos vermelhos Não, só um Frascos vermelho Só vou precisar de um Vou precisar de dois DNA de Tartaruga E dois de Trapássaro Tropical Eita, implica Tá bom Deixa eu aumentar aqui Certo Stigmolok Já coloco esses dois aqui Pra trabalhar Já ficou pronto Deixa eu colocar agora O DNA de Tartaruga Só esperar esse aqui ficar pronto Enfim Eu já tenho Eu vou fazer também Acho que alguns híbridos No caso Os Eu vou fazer um dinossauro novo Pra esse aqui Além do Stigmolok Vamos fazer Dinossauro em si Não outra coisa Dinossauro Quando eu digo dinossauro Dinossauro mesmo Não Não réptil voador Não nada Nem nada disso A gente vai fazer Um comp Vamos fazer um comp Certo Tá pronto Já Substitui Ah não É dois É dois Certo Vamos fazer o Stigmolok Vamos fazer o Stigmolok Certo Deixa eu ver O que eu vou precisar Pra cada Tá Vou precisar De um DNA de Stigm Ah um DNA de Stigm Tá na mão Aqui ó Certo E um DNA de herbívoro Que é um Pasquei também Não Você já me deu Pronto Agora você tem que substituir Por esse aqui Tá Eu acho que Ainda dá pra colocar aqui Dá pra colocar Vou fazer um comp Certo Parasauro Deixa eu pegar dois Porque tem um lá Certo Já tem aqui O DNA de tudo Dois Parasauros O que eu peguei de dois Parasauros Era só um Só um DNA Caramba Eu sou uma anta Viu Tá bom Tem problema Tá Agora DNA de Raptor É isso que eu preciso Raptor Coloca esse par aqui dentro Ah Cadê Ah é Eu já coloquei lá Coloca esse Raptor Na mão Aham Aham Peraí Eu só coloquei Tem que ter Ah um Distig Ah eu já tenho Um Distig Certo Pra falar a verdade O meu inventário Tá muito bagunçado C Ma Ah DNA de Stig Parasauro Mas não Quero esse aqui Amiga Rex E Salon Foi esse aqui Que dava pra fazer também O si Esse aqui Era um herbívoro E três Parasauros Beleza Acho que eu já tenho um tubo Pra fazer O Pluma Raptor Isso Certo Vamos fazer o Vamos fazer o Esse aqui Esse aqui A gente tem como treinar Parece legal Mas não Nossa Sobrou um Distig Vou colocar ele aqui Vai querer sair Que ele pode servir Pra gente depois Certo Acho que é muito bom Tá fazendo isso aqui Porque agora Vocês não vão ter que ficar Não vão ter que ficar Gritando aqui Tanto Pra ter que fazer isso Olha aí Os caras Me observando Estão trabalhando Aqui Estão trabalhando É ótimo Estão trabalhando Só pra garantir Eu vou colocar ele aqui Fora Certo 3, 2, 1 E Não tem como Colocar ele aqui No teorias Só tem como Colocar ele na água Opa Deu bom Enfim Tá Pra gente A gente tem que Se eligir Certo O Pluma Raptor Eu tenho quase certeza Que ele pode ser treinado Como eu disse Porque ele tem DNA de Raptor Então Peraí Ah tá fechado Pronto Então na teoria Tem como a gente Criar ele Treinar ele Não Não é pra cá Eu lembro que Eu já fiz aqui antes Eu lembro que tem como Criar aqui um negócio Imagina se a gente Pudesse criar Um mozassauro Ia ser mó top Mas não A gente vai colocar ele Com essa animação É mó da hora também Pra falar a verdade Eu não nem faria a ideia Como é que eles vão fazer Uma animação de atacar Dele pegar isso aí Tá É um aquário Arfiteatro A gente quer em outro canto Se é que tem Arfiteatro Tá bom Vamos lá Esse aqui tem cara De que é aquático 3, 2, 1 E Olha Parece uma tartaruga Vamos ver lá embaixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver daqui embaixo Olha Caramba Que legal Pronto Agora vamos Aber Vamos ver E aí Dijo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto